Nesse vídeo aqui você vai ver um novo aplicativo com vários jogos para você ganhar dinheiro tem também uma prova de pagamento de mais de 100 reais que o aplicativo me pagou muito rápido e você também pode começar a ganhar dinheiro com esse app ainda hoje já vamos começar com esse aplicativo inédito em primeira mão para vocês no canal ganhe recompensas sem esforço e realmente você vai conseguir ganhar dinheiro apenas jogando tem várias opções de aplicativos aqui para a gente poder utilizar e nesse vídeo aqui vão ter três provas de pagamento só para você entender o nível que a gente tá já vamos começar o mês com o pé direito apenas com indicação de aplicativo para você realmente ganhar dinheiro de aplicativos que estão pagando então esse primeiro é simples você vai clicar aqui ó e começa a ganhar agora a na verdade é um site tem a opção app mas como a maioria aqui eu tenho certeza que a memória do seu celular já tá praticamente cheia né principalmente se você acompanha o canal aqui sempre então na versão site é melhor para gente você vai clicar aqui e outro ponto positivo é que todo mundo vai poder utilizar né quem tem iPhone também celular independente da marca né vai conseguir utilizar para ganhar dinheiro então você pode criar a sua conta preenchendo essas informações ou entrar através da sua conta Google começar o mês mostrando três provas de pagamento e uma desse valor aqui ó de mais de 100 reais realmente não é para qualquer um e eu quero apenas recomendar os melhores aplicativos para você então esse app aqui você já vai conseguir pontuar através do check-in diário e veja só a gente já ganha valor em dólar aqui nesse app dinheiro realmente não são pontos não são dólares e ao final do sétimo dia você pode ganhar até 2 dólares e 50 que é mais de cinco reais na verdade mais de 10 reais o único pré-requisito para que você possa fazer esse check-in diário é que você comece a fazer as tarefas tá então todos os dias você vem aqui faz a tarefa da sequência a tarefa que você iniciou você vai poder fazer o check-in para você fazer as tarefas tem que clicar aqui em cima nessas três listras e aqui é onde você vai ter esse painel com várias opções você pode clicar aqui em ofertas e aqui onde vai ficar uma das melhores opções para gente é o que é para baixar jogos e você pode ganhar veja só o valor que você pode ganhar nesse joguinho aqui 10 dólares e 33 ceitavos mais de 50 reais aqui você pode selecionar o dispositivo tipo tá para Android aqui mas eu posso selecionar para iOS também ou para computador pode selecionar por mais populares ou os que tem os que vão me dar né a recompensa mais alta e aqui é só você selecionar o joguinho esse aqui vai dar 2 dólares 63 esse aqui ó 51 centavos esse joguinho simples aqui ó 6 dólares e 62 centavos e para você ganhar esses pontos você só vai precisar instalar o app e aí começar a jogar ele geralmente o ponto positivo né que são jogos simples aí você vai passando de nível nível 5 nível 10 e assim sucessivamente e vai coletando aqui as moedas douradas e aí você já ganha esse excelente valor que é muito mais do que o mínimo do app só para vocês terem noção aqui como realmente vale a pena e aí com isso né é um tipo de aplicativo aqui de tarefa que você não precisa convidar ninguém vai depender apenas de você e fazer a tarefa para pontuar aqui mais embaixo das opções dos jogos direto aqui do próprio site né vamos ter plataformas onde você vai ter acesso aqui a outros jogos outros aplicativos então recomendo que você olhe de aqui uma por uma pode ter até os mesmos jogos Olha isso aqui eu já vi que tá funcionando e é uma opção sensacional é nova então vai aparecer muitos aplicativos e jogos inéditos para gente então fiquem atentos aqui gostei dessa opção tarefa tem outro aqui também aqui não é tão comum e aí você pode pontuar bastante apenas pessoal jogando esses jogos aqui ó que estão disponíveis ó aqui vai dar mais de um dólar eu acho então são jogos que realmente vão valer muito a pena antes de continuar aqui na explicação se você gosta de ganhar dinheiro com aplicativos de ver provas de pagamento e saber que é realmente confiável já deixa seu like se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sino de notificações além dessa opção aqui de ofertas ó também podemos clicar novamente aqui ó sempre esse é o menu para você se guiar temos as pesquisas também com essas opções de plataformas em destaques ó como a CPX Research, Abit Labs, InBrain essas plataformas já mais conhecidas tem essa opção aqui de anunciar né que vocês vão utilizar e afiliado que é para você ter acesso ao seu link de convite você clica aqui e em materiais promocionais e aqui em cima você tem o seu link de referência pessoal é esse que você deve copiar para divulgar se quiser isso é apenas opcional aí eu pulei uma opção aqui de pontos que é muito simples que essa aqui ó de navegando onde a gente pode ganhar dinheiro assistindo anúncios na verdade visitando sites e aí com isso você vai receber essas outras moedinhas douradas também é uma pontuação um pouco menor mas é porque uma tarefa mais simples ó você vai ficar aqui por 30 segundos 30 segundos apenas e vai receber essa pontuação aqui do lado deixa eu ver uma tarefa simples eu vou clicar nessa aqui que é um vídeo do YouTube mesmo parece pronto voltei ó e já recebi aqui ó você ganhou 5.4 moedas né então a tarefa foi validada aí ela já fica aqui sem poder clicar novamente fica apenas as outras disponíveis tem um tipo de tarefa mais simples né para a gente fazer e para você poder fazer o saque do aplicativo novamente clica aqui em cima e depois em painel desliza aqui ó para baixo e você vai encontrar essa parte de saque tem a opção para sacar em criptomoeda ou em gift card né para você sacar em dinheiro mesmo esse aplicativo paga via PayPal mas na sequência já vou mostrar o aplicativo de joguinho pagando via pics e também não pague bem aqui ó aí aqui você pode sacar a partir de dois dólares de dois dólares até 10 mil dólares né então realmente promete pagar até um valor bem alto só você adicionar aqui embaixo o valor valor desde que seja maior que dois dólares o prazo de pagamento ele não informa mas geralmente é de sete dias úteis gostei desse app achei bacana se você também curteu o link para download né ou para você fazer o cadastro já que é um site vai ficar no primeiro comentário fixado e agora vamos para outro aplicativo inédito aqui no canal esse aqui já tem prova de pagamento antes de mostrar para vocês eu utilizei e já fiz o primeiro saque até porque o valor é muito baixo e ele é muito parecido com outros ó e eu já trouxe aqui no canal que você só precisa ficar mesclando aqui essas frutas né tem esse gatinho parece um macaquinho com tigre não sei o que é isso e aí você vai ó mesclando aqui esse bichinho quer dizer as peças né que ele joga e eventualmente você vai aparecer essa opção para você assistir e ganhar essas moedinhas douradas e aí você já ganha que elas automaticamente é uma quantidade realmente bem pouca ele compensa sendo ilimitado né você pode jogar o dia todo mesmo assim pode ser um pouco maçante e até frustrante para você conseguir sacar um valor um pouco maior eventualmente pode passar um baú aqui flutuando que você também clica para assistir anúncios para fazer o saco você vai clicar aqui em cima e retirar e aí pode sacar tanto no pagbank quanto no pics no pics você vai conseguir sacar a partir de três reais já no pagbank a partir de um centavo você já saca e aqui agora minha meta é de 30 centavos porque eu já fiz né esse saque um pouco menor né de dois centavos então ele pagou está bem aqui ó como vocês podem ver então pagou na hora realmente não parece os outros valores mas é o seguinte ele é do mesmo desenvolvedor desse app que eu trouxe ontem para o canal e aqui a gente pode ver os valores disponíveis para saque no pagbank começa a partir de cinco centavos e aí vai até sem e aqui no pics aqui já começa em um real um real três cinco dez trinta e por aí vai tá então é a mesma coisa basicamente né já que é o mesmo desenvolvedor o nome do aplicativo pessoal é esse aqui ó que vocês estão vendo é só pesquisar por ele na sua loja de aplicativo aí da xiaomi e também da Samsung tá principalmente Samsung infelizmente ele não vai estar disponível para outros telefones Android eu vou deixar o link também para quem já é da Samsung né aqui embaixo para facilitar daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês qual foi o app que é muito simples que me pagou esse valor aqui de 119 50 centavos mas antes eu tenho um pagamento eu recebi ontem dia 31 de outubro do valor de um dólar 39 centavos desse aplicativo aqui ó eu já trouxe esse app algumas vezes aqui no canal e agora tô trazendo de novo né já que ele continua pagando então isso é um ponto muito positivo tem opções simples a opção de assistir vídeo está funcionando ela é limitada né mas pelo menos funciona aqui você consegue garantir uns bons pontos para te ajudar na parte do saque que você consegue com uma certa rapidez também já que o valor de saque mínimo ele é baixo é de 20 centavos de dólar com 3 mil pontos e aqui também clica nessa opção se você quiser aqui embaixo você pode adicionar um código de convite esse aqui é o do canal e aí você já começa aqui no aplicativo com 300 pontos isso vai te ajudar né conseguir sacar mais rápido vai precisar apenas fazer algumas dessas tarefinhas aqui ó como assistir vídeo por exemplo clicando nessa opção vamos ver ó 21.848 e agora 21.868 então você ganha 20 pontos por cada vídeo assistido você tem essas duas opções aqui de tarefas como a principal opção para você ganhar pontos também que é onde nós vamos ter aqui pessoal várias opções de jogos ó para você também baixar e acumular pontos essa plataforma basicamente a mesma coisa aqui embaixo em de pesquisa aqui do lado você vai ter a opção de jogar jogos por minuto e no centro algumas outras opções de tarefas também mas as principais são essas duas e aí para fazer o saque né obviamente é só você clicar aqui ele paga até 50 dólares aí o melhor que esse aplicativo ele paga praticamente na hora é realmente muito rápido demora apenas alguns minutos para eles depositarem na conta então ele tem essa vantagem em relação a outros aplicativos que pagam via pagbank eu quero compartilhar com vocês é o seguinte vejam só aqui ó essa prova de pagamento né notificação o dinheiro já está na sua conta 22 dólares e 10 centavos saquei aqui no dia 31 a uma hora e 57 da tarde e no dia 31 a uma hora e 58 minutos eu recebi essa transferência aqui ó no valor de 119 e 50 foi que eu mostrei para vocês né desse é que tá pagando e muito rápido que foi pessoal esse aplicativo de jogo aqui da empresa give né mais um lançamento deles então ótimo app também para você acumular pontos você pode ganhar pontos de forma automática através do joguinho que tem só clicar aqui mas eu sempre recomendo que agora a empresa give atualizou e tá melhor e você pode ganhar muito mais pontos se você vir para essas tarefas aqui ó que você pode conseguir ganhar muito mais pontos também baixando até outros apps você pode se beneficiar mutuamente né se você baixar outros apps também tem essas plataformas com mais opções de pontos de jogos de aplicativos aqui você tem ofertas de pesquisas aqui mesmo você pode encontrar alguns outros jogos também onde você recebe pontos por tá passando de nível e a opção do ganho automático é o seguinte você vai clicar aqui em jogar esse aqui o brinco que é o joguinho do Game of Thrones né onde esse exploradorzinho aqui ó tem que passar pelos dragões sem acordar ele ó de boa como se fosse um hobbit ali no filme a desilusão de smog quem já assistiu meu filme hobbit esse é massa demais e aqui ó enquanto o nosso pequeno explorador vai tentando desvendar aqui os mistérios sem acordar os dragões automaticamente você vai recebendo pontos aqui no aplicativo na verdade já são convertidos em valores de saque você pode fechar essa opção aqui a qualquer momento já atualizou aí vocês podem ver aqui o meu ganho clicar aqui no x continuar beleza mostrou aqui minha recompensa então clico e é basicamente isso mas obviamente se você depender disso para sacar esse valor tão alto pessoal não é assim tá não foi dessa forma que eu consegui conseguir através da indicação clicando nesse ícone que você tem o seu link de convite você recebe 10 centavos de dólar por cada amigo convidado e o saque ele é muito baixo né que o saque mínimo é de apenas 35 centavos que dá por volta de 1,90 a 2 reais então essa é uma das vantagens aqui desse app não se prende esse valor alto que eu consegui sacar se você usar as opções aqui de tarefas principalmente de usar outros jogos você consegue muitos pontos sem precisar convidar ninguém mas obviamente né que convidar ajuda então vou deixar esse app aqui também como recomendação para vocês você clica aqui no link encontro meu site explicando como aplicativo funciona depois você precisa deslizar para baixo brevemente até você achar esse link para poder fazer o download do aplicativo com total segurança direto na Play Store beleza então é assim que funciona muito obrigado a todo mundo chegou até aqui deixou lá e que tá aparecendo na tela outro vídeo aí com mais recomendação de outros aplicativos que realmente pagam que Deus te abençoe e até o próximo vídeo